O Paulo já está todo animado para as vendas, afinal esse é um dos melhores momentos do ano para as lojas de artigos de pesca e acampamento em nossa região. Mês de férias chegando, temporada do Araguaia batendo a porta e muita gente que não pôde viajar por causa da pandemia arrumando as malas. O pessoal está antecipando lá se tu vão pra já, a beira no caso aumenta em cor de 50%. E temporada no Araguaia é sinônimo de praia de água doce, banho de rio, acampamento, sossego e também pescaria. Foi-se o tempo que isso era assunto exclusivo dos homens. A Tatiana é apaixonada em pescaria e sempre que pode, pratica. A temporada do Araguaia este ano promete ser animada pra ela e o grupo de amigas que se reúnem para pescar no Araguaia. Olha isso aqui, essa loja aqui pra Tatiana é um verdadeiro paraíso. Ela já é apaixonada pela pescaria desde criança, desde os 10 anos de idade. Mas ela nos últimos anos se profissionalizou e tem até um grupo só de mulheres pescadoras. Tatiana, são quantas mulheres hoje fazendo parte desse grupo, todas apaixonadas pela pescaria? Todas apaixonadas pela pescaria. Então, nós começamos com 5 mulheres. Hoje o nosso grupo é formado por 24 mulheres. Você chega aqui e fica deslumbrada? Aqui é a minha loja de roupa, minha loja de maquiagem, a loja que eu mais amo. Eu chego aqui e eu estou no parque de diversões. O investimento foi alto nesse novo kit de pesca para peixes de grande porte. Investimos aqui mais ou menos uns 7 mil reais. Vara nova. Vara nova, linha nova, a carretilha nova, o cinto, um bom óculos, um bom óculos também. Não precisa ter um bom óculos? É o óculos polarizado, né? Para você ter uma visão que você está mexendo com água, às vezes com areia, no sol. E ele te permite você ter uma visibilidade melhor, né? Segurança também? Não pode esquecer. Segurança em primeiro lugar. Sempre um colete bom. Esse aqui é uma das melhores marcas que existe. Então, a gente sempre pede, principalmente, a segurança, né? E um colete desse é o essencial. Além do Rio Araguaia, Goiás conta com importantes destinos para pesca esportiva e turismo náutico, como os lagos de Corumbá 4, Serra da Mesa e Três Ranchos, por exemplo. Destinos mais que propícios para o uso de embarcações. E a venda de lanchas, canoas e motores de popa também está em alta. O pessoal procura mais esses barcos de entrada, essas canoas de entrada, com motor até 30 HP, é o que mais vende aqui. Para o Luiz Guilherme, a temporada deste ano promete ser uma das mais rentáveis para o segmento. O pessoal está começando a descobrir os lagos em torno de Goiânia e Brasília. O lago Corumbá, que é um lago muito grande, muito próximo à Goiânia.